Vem bandida que te duvida de rainha Realiza o teu sonho de ser todinha minha Vou te levar pro shop, te dar um banho de luxuria Vem pra limusine porque hoje a noite é tu então Faz por merecer que eu faço valer a pena Olha do meu lado uma loira e uma morena No pulso alt e bright 20 gramas de ouro maciço Mas é só uma noite sem essa de compromisso Então faz por merecer que eu faço valer a pena Olha do meu lado uma loira e uma morena No pulso alt e bright 20 gramas de ouro maciço Mas é só uma noite sem essa de compromisso Mas é só uma noite sem essa de compromisso Vem bandida que te duvida de rainha Realiza o teu sonho de ser todinha minha Vou te levar pro shop, te dar um banho de luxuria Vem pra limusine porque hoje a noite é tu então Faz por merecer que eu faço valer a pena Olha do meu lado uma loira e uma morena No pulso alt e bright 20 gramas de ouro maciço Mas é só uma noite sem essa de compromisso Então faz por merecer que eu faço valer a pena Olha do meu lado uma loira e uma morena No pulso alt e bright 20 gramas de ouro maciço Mas é só uma noite sem essa de compromisso Mas é só uma noite sem essa de compromisso Mas é só uma noite sem essa de compromisso Favino, Favino